Leandro Caraveri, o Rei de Jóus. Boa noite, Chico. Você tá bom, meu amigo? Oi, lindão. Tudo jóia? Ô, Chico, uma coisa que me intrigou esse final de semana inteiro, sabe? Eu queria que você me explicasse, por gentileza, quais são as semelhanças do do blê de rico e daquele que vive do resto de rico. E quais são as diferenças do blê de rico com o resto de rico. O cidadão que vive de resto de rico. Porque eu andei vendo nos vídeos teus falando de resto de rico, aí a gente já tem o blê de rico. Então me explica aí, as semelhanças e as diferenças entre o blê de rico e quem vive de resto de rico. Ou será que são as coisas a mesma coisa? Meu Deus do céu, tô preocupado. Beijão, Chico. Um beijo, lindão. Rapaz, ô, Caravieri, eu acho que é a mesma coisa, velho. Uma coisa é a mesma coisa. Resto de rico e dublê de rico é a mesma bosta. Porque, velho, o dublê de rico, ele quer ser rico, mas não é. E o cara que compra resto de rico, ele não tem dinheiro pra comprar um zero e pega o resto de rico que vai acabar se ferrando. Ou seja, aquele carro, a moto, resto de rico, ele vai fazendo gambiarra, né? Ele vai, aí quebra uma peça, ele vai, pega uma peça que vai dar um jeito. Ou o cara vai no mercado cinza comprar uma peça usada que não tem procedência. Geralmente é essa galera que vai e compra o resto de rico pra poder dizer que é rico e é o dublê de rico. Então, geralmente é isso. Então, por isso que, hoje, nos tempos atuais, tô falando agora, com essa crise toda, com essa crise iminente, e todos esses problemas que a gente tá vivendo de juros alto, moto cara, moto usada cara, moto de alto valor agregado, caríssima, inviáveis, que as pessoas têm que tomar muito cuidado pra não se tornar um dublê de rico, pegando o resto de rico. Que é o que muitos de vocês que me assistem, eu falo com todo respeito, mas pra vocês não caírem nesse canto da sereia e nessa tentação. Vários de vocês já me perguntaram isso. Pô, Chico, inclusive um colega aí perguntou, vale a pena pegar uma ZX4R, essa moto nova que a Kawasaki vai lançar esse segundo semestre, que é uma quadricilíndrica de 400 cilindradas, ou pegar uma uma S-Head 750, ou uma uma 636 da Kawasaki. O que que vale mais a pena? E eu penso assim, poxa, se você não tem referência nenhuma e tá comprando a moto no LX, não tem referência, não tem mecânico de confiança, cara, você tá correndo o risco absurdo de pegar uma bomba. e aí geralmente esses caras, eles não tem grana pra manter uma moto dessa. E talvez até não tenha uma ZX4R. E também, o que que é melhor? É melhor pegar uma ZX4R que é mais barata, ou não, é o mesmo preço, só que a moto zero. Mas vamos pra um cara que não tem nem condição de manter uma MT-03. Vamos baixar um pouquinho mais a bola. A MT-03 é um clássico, tá? É uma moto que não tem uma manutenção tão cara assim, comparada a uma moto 600. Não tem. É uma manutenção muito mais barata. E ela tá mais para pessoas que a proporção ela tá mais pra pessoa que tem condição de uma moto de média alta cilindrada do que o cara que tem uma baixa e quer ir pra uma uma baixa que tem uma potência muito boa, que é o caso da MT-03. Então, é esse o problema da MT-03 aqui no Brasil. Ela é uma moto que ela é muito comprada pela classe mais baixa, que não tem condição de ter essa moto, do que da galera que tem mais condição financeira. Porque a galera que tem consciência que tem mais condição financeira, ela enxerga a MT-03 ou a R3 como motos extremamente custo-benefício. Porque é uma moto que dá pra você ir pra pista. Se você cair, você conserta, é barato pro cara que tem moto de pista e a diversão é a mesma. É a mesma. Você pegar a MT-03 ou a R3 e ir pra pista é diversão garantida. Há um preço de manutenção muito baixo comparado a uma moto mais potente, uma quadricilíndrica ou uma bicilíndrica pra comprar pra uma pista. Já o cara que é ferrado, ele quer ter uma moto de alta uma moto sei lá, 650, 600, não tem dinheiro, aí ele vai no MT-03. Só que ele se lasca. Porque a manutenção de MT-03 pra esse cara que é lascado é cara. Então é um dublê de rico. Ele mesmo ele comprando uma moto zero e ele não pega um resto de rico, mas ele pega um... Ele é dublê de rico porque ele quer ser barão, quer mostrar que tem dinheiro e não consegue manter porque a gasolina é cara, porque a manutenção pra esse cara é cara. Então ao invés dele ir pro FZ-25 ficar lá de boa e esperar o momento certo pra ele poder dar um salto e ter essa visão de cima pra baixo, ou seja, hoje eu posso comprar uma 650. Mas poxa, eu vou pegar uma MT-03 que é mais jogo, é olhar de cima pra baixo e não de baixo pra cima. Pô, eu tenho uma FZ-25, só tenho dinheiro pra FZ-25, acho que eu vou pegar uma MT-03, mas não tem dinheiro pra manter, ficar contando moeda, ficar fazendo conta. Então, dublê de rico, ele geralmente ele pega resto de rico, mas às vezes ele não necessariamente pega um resto de rico, ele é um dublê de rico pegando a MT-03, por exemplo, essa galera que pega a MT-03. Quando você tem que ficar 12 meses e não aguenta pagar, não aguenta manter, aí você bota lá no LX e você vai ver 12 mil motos sendo vendidas MT-03 no Brasil inteiro hoje. porque é um bando de dublê de rico que não comprou um resto de rico, comprou uma moto nova, zero, mas não aguenta manter. Mas geralmente o dublê de rico ele nasce de um resto de rico. Quer mostrar pros outros que não tem. Quer dizer, o que tem mas não consegue manter. E está sempre fazendo um arrumadinho no veículo, carro ou moto. Chega a ser até vergonhoso. E aí Legenda Adriana Zanotto